Vira agora a agenda de algumas comissões do Senado que se reúnem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura examina anteprojetos resultantes do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura que o colegiado realizou em março deste ano. Um deles é o que acaba com a restrição à participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Assuntos Sociais analisa o relatório da senadora Ana Amélia sobre a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, atribuição regimental do colegiado. Depois, a Casa examina projetos, entre eles o que regulamenta a profissão de vigia autônomo. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve votar o relatório da senadora Lídice da Mata sobre a reestruturação dos destinos turísticos brasileiros. Depois, os senadores examinam projetos, entre eles está o que inclua os albergues entre os prestadores de serviços turísticos. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião logo mais às 9 horas. O repórter Paulo Acrisio tem as informações. A feira de pauta bastante movimentada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Primeiro, em reunião extraordinária, os senadores apreciam o texto final da reforma do Código Penal. Em seguida, em tramitação conjunta, o projeto de lei que criminaliza a divulgação, via redes, das informações que possam induzir à discriminação e ao preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na sequência, a CCJ realiza sessão deliberativa com mais de 40 itens. Obrigado. Obrigado.